Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. A Bethesda é uma das empresas mais conhecidas no mundo dos games e também mais respeitadas por alguns dos jogos mais populares e com um maior nível de qualidade que a gente já viu. Acho que todo mundo já ouviu falar de Skyrim ou já jogou Skyrim, sabe da qualidade da franquia Elder Scrolls ou da franquia Fallout ou da franquia Doom. Assim, não dá para negar, a Bethesda tem realmente jogos incríveis, mas nos últimos anos eles têm decepcionado demais. Tanto em questão de jogos que estão cada vez piores, cada vez mais ruins, quanto especialmente recentemente as práticas da empresa. Cara, a Bethesda está realmente se inspirando muito na EA e na Activision, está cagando na boca do consumidor, lançando jogos mal feitos, cheios de problema, enxotados de microtransação. E agora, como se não bastasse toda essa questão financeira, que eles estão achando que a gente é uma árvore de dinheiro, que eles podem enxotar microtransação da maneira que quiser para um produto ruim, agora eles ainda estão mandando o dedo do meio para o consumidor fiel. Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White vamos mostrar para vocês a grande novidade. Parabéns, né? Bethesda continua sendo babaca com os seus jogadores, está banindo cada vez mais players que estão tentando melhorar Fallout 76. É engraçado que a gente trouxe um vídeo recentemente disso, e cara, eles continuam, velho. Mesmo depois da mídia falando, eles continuam fazendo isso. Exato, a gente fez um vídeo falando que ele baniu, a Bethesda baniu um cara que estava melhorando o jogo, estava ajudando a Bethesda a consertar os problemas de Fallout. E ela foi lá e baniu o cara, e aí eu pensei, pô, beleza, eles fizeram essa cagada, a comunidade inteira está reclamando dessas práticas, dessa atitude que eles estão tendo com a sua comunidade. E agora eles vão parar, né? Pelo amor de Deus, ou vão tirar o ban do cara, ou vão fazer alguma coisa para consertar isso. Não, aí três dias depois, dois dias depois, a gente vem aqui e faz outra notícia dizendo que é que eles estão dando banho em mais pessoas. Pelo amor de Deus, aí o que está acontecendo com você, Bethesda? Caralho, velho, está foda, velho, está foda. Eu não entendo, velho, é o tratamento entam, os caras estão vendo que está tudo pegando fogo, aí qual que é a solução? Joga lenha. Taca mais gasolina, taca lenha. É, mano, tipo... Não, velho. Como é que pode empresas tão milionárias, tão ricas, serem tão idiotas? Elas estão vendo, estão fazendo cagada e não para. Mano, é absurdo, vocês vão entender essa história por completo. Antes da gente passar essa história e as informações, eu convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, dessa maneira você não perde nenhum dos nossos sub-pilotos, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, para você que não assistiu o vídeo anterior, basicamente, a gente tem um website chamado Map76, mapa 76, que ele era um mapa interativo de Fallout 76, aquele jogo online horrível quebrado da Bethesda, né, que a gente já trouxe diversos vídeos aqui. E, mano, o que aconteceu é que o fã, basicamente, foi lá e fez um mapa gigante do Fallout 76, onde você pode clicar e ver itens e ver locais de spawns e missões, basicamente um mapa interativo gigante. Para ajudar os jogadores, elas foram como verem melhor pelo mapa, saber em que locais que eles têm que ir, e, em geral, ajudar a comunidade. Fora isso, ele também fazia diversos trabalhos dentro da comunidade do Fallout, encontrando bugs, problemas e exploits, que seriam trapaças dentro do jogo, para poder mandar para a Bethesda para eles consertarem o jogo. E, cara, o cara fazendo todo esse serviço gratuito, né, vamos deixar bem claro, é tudo isso de graça. É só porque ele tem paixão pelo jogo e pela comunidade. Segundo ele, ele era um fanboy. Ele mesmo falou, eu sou um fanboy. E aí, o que a Bethesda decide fazer com ele? Decide banir ele, senhoras e senhores. No website oficial, agora, a gente pode ver que está escrito Map76 está oficialmente fechado. Estou oficialmente encerrando todo o desenvolvimento e suporte para todas as minhas ferramentas relacionadas ao Fallout 76. Os motivos estão listados abaixo. E aí a gente tem uma lista de motivos, mas é basicamente, ele e o grupo de jogadores que estavam incluídos com ele, que estavam procurando ferramentas e fazendo coisas para a comunidade, entre eles, mais de quatro foram banidos. E o motivo seria justamente que ela baniu as contas deles porque eles estavam encontrando exploits, estavam encontrando bugs, estavam encontrando problemas no jogo. E eles encontravam por quê? Porque eles encontravam esses bugs, encontravam essas maneiras de quebrar, para passear o jogo e mandavam diretamente para Bethesda. Eles achavam, testavam, abriam o ticket e mandavam para eles. Tanto é que no website ele fala que eles tinham contato do líder de comunidade da Bethesda. E mesmo assim, mesmo com toda essa conexão, mesmo com todo esse suporte que eles estavam dando, eles ainda foram banidos. Eles passaram semanas, semanas, tentando contatar o suporte da Bethesda, tentando entrar em contato com os responsáveis da Bethesda, e por semanas ninguém respondeu nada. Os tickets não foram respondidos, as mensagens não foram respondidas, nada aconteceu com eles. E aí o que aconteceu? Ele tentou cancelar a inscrição de Fallout First. Para você que não sabe, a gente trouxe alguns vídeos aqui na central, que é o seguinte, Fallout 76 é um jogo pago e caro, né? Estava 200 pau no lançamento, né? A Bethesda foi lá e lançou o Fallout First, que é uma assinatura VIP, que você paga 600 reais por ano, tá? 600 conto, para você ser um VIPzinho no jogo, entendeu? Você é VIP, você ganha tipo um inventário maior, ilimitado, você ganha uma coisinha. Mano, um lixo, a gente trouxe vídeo aqui, num lixo. E aí o cara era assinante de Fallout First, então o que ele falou? Eu quero reembolsar o meu dinheiro, eu quero cancelar a minha inscrição no Fallout First. E o que aconteceu? A Bethesda negou a solicitação dele de reembolsar o dinheiro. Então assim, a Bethesda mostrou o dedo do meio para ele, baniu ele, baniu a equipe dele, porque eles estavam tentando melhorar o jogo, ajudar a Bethesda a consertar os bugs que eles mesmos fizeram, e ainda falaram, não, a gente não vai cancelar a sua subscription, a sua inscrição no Fallout First, que é 600 contos. Então assim, um belo de um dedo do meio. E vale lembrar, cara, que no vídeo passado, a galera estava questionando e dizendo ah, mas eu concordo com o banimento porque ele estava criando um site interativo onde você encontrava as coisas. Não, galera, o ban não foi por causa do site que ele fez, foi pela questão de enviar os bugs e etc. Não foi por causa do site, tá? Só para deixar claro, porque teve gente com dúvida antes. Não, não, o site era para ajudar a comunidade, e ele derrubou o site porque ele quis, porque ele se sente traído pela Bethesda. E a Bethesda também nunca foi contra a questão de mods, né? Sempre tem, então... Sim. Eles não baniu o cara por estar fazendo um site onde mostra a localização das coisas no jogo, galera. Tá ajudando, né? Tá ajudando. A Bethesda não chegou nesse nível ainda, né? Eu também não duvido, né? Vamos esperar um pouco mais. E aí o que aconteceu é que, cara, a mídia, né, a galera do YouTube caiu matando em cima disso. A galera na gringa tá detonando a Bethesda por causa disso. E a gente esperava que, depois da situação toda, a Bethesda ia se pronunciar, ia falar com eles, ia tirar o ban deles, né? Desculpa, gente, vou tirar o ban. Não, não, não. Eles foram lá e baniram mais pessoas. Mano, é surpreendente a burrice da administração dessas empresas. O YouTuber Yong Ye, que, por sinal, a gente é grande fã, né? A gente adora o conteúdo dele. Ele traz tópicos muito interessantes do mundo dos games. Ele trouxe essa história do responsável pelo Mapa 76 à tona, recentemente. E ele recebeu um e-mail de mais jogadores, mais players, que estão também fazendo data mining para encontrar bugs, exploits e trapaças dentro do jogo. E estão reportando que eles também foram banidos recentemente. Mano, olha só que absurdo. No e-mail lido pelo YouTuber Yong Ye, se diz que eu sou parte de um grupo que está realizando data mining para encontrar bugs e exploits a fim de reportá-los para a Bethesda e para seus community managers. Temos contato direto com os líderes de comunidade para reportar tudo o que encontramos. Eu encontrei uma falha gigantesca na segurança do jogo em que, se você logar no jogo utilizando o arquivo .exe ao invés de iniciar o launcher, a sua senha ficará salva em um arquivo de texto. Pera aí, mano. Quer dizer que só de você abrir o Fallout pelo .exe, a sua senha fica em um arquivo de texto, mano. É um keylogger da própria empresa, tá ligado? Mano, vocês têm noção como isso é perigoso? Porque você vai lá, você pode ter uma conta com 300, 500, mil reais de jogos e a sua senha fica lá, tipo, num arquivo de texto. Não está encriptografado, não está protegido, nada. Qualquer hackerzinho, qualquer viruzinho pode pegar. Olha que absurdo! E aí ele vira e fala, eventualmente, eles fizeram um hotfix de emergência e durante o meu teste, eu quis ter certeza de que eles não perderam nada, não esqueceram de nada. Eu acabei recebendo um e-mail dizendo que a minha conta estava indefinidamente suspensa devido a uma investigação. Ou seja, ele foi lá, descobriu esse bug, tentaram consertar esse bug que ele reportou, essa falha de segurança, e aí quando ele foi testar para ver se a falha de segurança ainda estava com problema, ele foi suspenso. Você vai tentar ajudar e é suspenso, mano. E aí ele foi lá... É um livro absurdo, né, velho? Tipo, o cara simplesmente só ajudou... Ele basicamente fez o trabalho que vocês deveriam fazer e ele foi banido. É isso. Mano, ele foi lá e falou que fez imediatamente um ticket sobre essa situação e após três dias ele não teve nenhuma resposta do ticket que ele fez. Ele falou com o líder de comunidade sobre o ticket e o líder de comunidade falou que ele ia tentar mover esse ticket para frente para ele ser atendido logo. Alguns dias depois ela deu uma atualização dizendo que ela não conseguiu entrar em contato com os responsáveis ou informações sobre a situação mas que ela ia continuar tentando. E depois de cinco a seis dias ele fez diversos outros tickets reclamando e pedindo ajuda e até ligou para a linha de suporte ao consumidor da Bethesda. E nada. A linha de suporte deles disse que eles iriam retornar a ligação dentro de vinte e quatro a quarenta e oito horas. E sabe quantas ligações ele recebeu? Zero. Nenhuma. Ele só recebeu uma resposta humana quando ele fez um ticket dizendo que ele não conseguia utilizar os perks do Fallout First. Ou seja... Ah, e eles respondem. Entendi. É... Ou seja, a única vez que a Bethesda respondeu ele foi quando ele estava reclamando do sistema de Fallout First que é aquela assinatura de seiscentos contos. Ou seja, se você é um jogador... Se não está funcionando um serviço que custa dinheiro aí eu respondo rapidinho porque eu quero que você gaste mais, né? Não, é engraçado porque assim o jogo já é pago aí você tem que pagar pela assinatura e só pela assinatura os caras te respondem. Olha isso. Prioridades, né gente? Prioridades. É, é. Tipo, se você é um jogador de Fallout 76 mas não pagou a assinatura VIP a gente não vai te dar atenção, tá ligado? Ah, mas você que... Automaticamente você não é VIP, né? O nome já diz isso. Ah, não. Você está de brincadeira comigo. E aí um dos tickets dele foi fechado por ser um abre aspas duplicato. Olha só isso, mano. Ele foi lá e o moderador colocou em a resposta já foi provida em outro tópico. Sendo que não tinha outra resposta. Ele não linkou outra resposta. Havia mais de quatro do grupo dele que também foram suspensos devido a essa investigação. Após 13 dias de esperar por respostas e não receber nada ele ganhou um e-mail dizendo que ele não estaria mais suspenso. Tiraram a suspensão dele depois de 13 dias. Mas, olha só que legal. Qualquer violação futura iria resultar em um ban permanente do jogo. Ah, eu abandonava tudo, velho. Não ajudava mais, não jogava mais, deletava tudo. Porque aí os caras cagaram pra vocês, velho. Vocês ajudaram o game e vocês receberam aí uma faca nas costas. É isso que vocês receberam. Não, e ele falou ainda que um daqueles caçadores de bugs e exploits do grupo dele recebeu um e-mail dizendo que aquele cara estava banido permanentemente do jogo. Mano, então assim, o cara foi lá, reclamou pra caralho, ajudou pra caramba o jogo, fez a parte dele e foi suspenso. Passou 13 dias entrei em contato com qualquer um da Bethesda. Nada. Quando ele finalmente conseguiu um atendimento e os caras tiraram a suspensão dele, ele falou, beleza, a gente vai tirar a suspensão, mas qualquer coisa que você fizer daqui pra frente, você vai ser banido pra sempre, tá? E o seu amiguinho também tá banido permanentemente. E aí, qual foi o crime deles? Ajudar a comunidade. Ajudar a Bethesda a fazer a porra do trabalho deles, que era consertar bugs, porque eles estavam, eles mesmos, caçando bugs nesse jogo, que vamos falar a realidade de todo mundo, do mundo dos games, sabe que Fallout 76 é um jogo bugado pra caralho, é um jogo quebrado. Então assim, ele tá fazendo o trabalho da empresa, tá tentando ajudar a comunidade, e é essa a resposta da Bethesda? Sério? Os caras reciclaram o Fallout 76 e veio bugs do Fallout 4, os caras reciclaram até bug, é um absurdo. Mano, o nível, o nível de escrutidão da Bethesda aqui tá fora dos padrões, tá fora dos padrões. Os caras não respondem você, só te respondem se você for pago. E olha, se bobear, eu acho que ele só foi desbanido por causa que ele era Fallout First. Talvez aquele outro cara que foi banido permanentemente não era Fallout First, acho que foi esse o motivo. Talvez esse outro nem era Fallout First, por isso que ele foi banido pra sempre. É verdade. Mas mano, isso daqui tá mostrando o quão ridículo a Bethesda tá sendo. Porque com certeza, a Bethesda criou jogos que tem alguns dos maiores números de mods, né? A comunidade de modificações dos jogos da Bethesda é muito grande. É, tem até um meme, né? Tem até um meme, que a galera fala que a Bethesda lança o jogo e a galera conserta pra ela. Sim. Porque vem cagado e a galera que arruma e a galera que faz pro Bethesda e eles retribuem assim, banindo os caras. E é assim que, tipo, vocês retribuem a sua comunidade tão apaixonada, os seus fanboys? É assim que você trata o seu consumidor, mano? Isso aqui é uma piada, isso aqui é uma piada de mau gosto com qualquer gamer. Eu fico pensando, se até hoje a gente tem mods de Skyrim que modificam bastante a gameplay, que fazem coisas incríveis, eu fico pensando, quando lançar o Elder Scrolls 6, o que a Bethesda vai fazer? Vai proibir mods? Só vai deixar passar certos mods específicos e cobrar pelos mods? O que eles vão fazer, velho? Porque, olha, o que tá acontecendo aqui é um marco, assim, absurdo. Mostra que a Bethesda não tem total controle da situação do que tá acontecendo lá na empresa. Eles não sabem administrar, não tem suporte com o consumidor decente. Isso daqui é um lixo, eu não consigo olhar pra isso e virar e falar, mano, eu me sinto afim de dar a grana pra Bethesda hoje, eu acho que eu vou comprar um jogo da Bethesda pra poder jogar e apoiar a empresa. Isso tira totalmente a credibilidade da empresa e só prova que a Bethesda tá indo pra um caminho que não tem salvação. Não tem salvação, velho. Ela tá seguindo a escolinha da EA de como cagar as suas franquias. A escolinha da Activision de ir cagando pro consumidor. Isso daqui é um belo de um dedo no meio pros fãs de Fallout e pros fãs da Bethesda em geral. Porque se vocês pensavam que depois de todas essas polêmicas do Fallout 76 e do Fallout 4, a Bethesda abre o olho, parece que só vai pra baixo, né, Watch? Acho que na verdade a gente não chegou no fundo do poço. Acho que vai ter coisa pior das próximas semanas da Bethesda e do Fallout 76. Eu não sei contra você, mas acho que vai ficar cada vez pior essa novela. Eu nunca mais vou cometer o mesmo erro que a gente fez com o Enten de falar o Enten acabou agora, esse aqui é o fundo do poço. Não, não dá, velho. Toda semana rola alguma coisa com o Fallout e o Fallout 76. Com certeza, a gente tá chegando em 2020, o jogo saiu em 2018 e ainda continua tendo notícias ruins do jogo, cara. Você tem noção disso? Quase dois anos já de problemas. Não, é realmente uma piada de mau gosto. Pra vocês verem no estado da indústria, né? Por isso que a gente não consegue passar pano pra empresa, pra esses jogos. Tá tudo vindo quebrado, cagado e caro. Então assim, não dá, velho. Não dá pra aguentar. Portanto, galera, agora que vocês estão cientes do que tá acontecendo com a galera da Bethesda, com a galera do Fallout, a sua comunidade, tão dedicada aos seus fanboys, eu pergunto pra vocês o que vocês acham das atitudes da Bethesda? O que vocês acham desse ban, desse ban ridículo que eles estão recebendo por ajudarem o jogo? Consertarem o game, reportarem os bugs? Deixem a sua opinião nos comentários e eu quero saber o que vocês estão pensando sobre tudo isso, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!